Cerca de 4 mil pessoas participaram da caminhada em missa do Domingo de Ramos nas quatro paróquias de Tucuruí. A paróquia São José, a mais tradicional, teve a celebração iniciada na Igreja Nossa Senhora da Conceição. Os devotos carregando em sua maioria ramos de assaizeiros celebraram esse momento de fé para os cristãos. A entrada de Jesus em Jerusalém marca o início da Semana Santa. No poliesportivo, as pessoas participaram da missa presidida pelo Padre Sílvio, novo administrador da paróquia São José. Seja sempre, por Deus Pai, como poderoso. Seja nosso Senhor, por Deus Pai.